Tudo bem, gente? Eu sou a doutora Adélia Vasconcelos, a coordenadora do Grupo Santa Marta na Emergência. Eu estou aqui para falar de um assunto que está em alta nesse momento por conta dessa onda de frio que está nos acometendo todo o Brasil e que acaba aumentando em grande quantidade as doenças respiratórias, né? Então, com a chegada do frio, a gente tem que se preparar para isso, a gente precisa andar bem agasalhado, bem protegido. Por que que realmente aumenta essas contaminações? A gente tende a se aquecer e a ficar em ambientes mais fechados. A gente precisa aprender que mesmo com o frio, a gente tem que deixar os ambientes abertos, arejados, ventilados para que esses vírus e bactérias que têm um ambiente propício para disseminar por conta do frio não proliferem. Então, o vírus sensencial respiratório, ele é um vírus causador da famosa bronquiolite nas crianças que tanto está fazendo as nossas crianças sofrerem nesse período e acabarem realmente necessitando, inclusive, de internações pela necessidade de uso de oxigênio e o cansaço que acomete as crianças. Então, a gente teve um aumento muito grande dos casos de bronquiolite. Então, é importante que a gente mantenha as nossas crianças bem aquecidas, bem arejadas por conta da circulação desses vírus respiratórios. A gente também tem o desencadeamento aí das crises de asma, bronquite alérgica, sinusite, rinite. Elas aumentam em quantidade e acabam propiciando que os nossos pronto-socorros e emergências fiquem muito lotados para os pacientes com sintomas respiratórios. E, logicamente, a gente não pode descartar a possibilidade que o COVID venha a proliferar nesse momento também por conta das aglomerações. E agora a gente realmente está um pouco mais relaxado, com menos uso de máscaras. É importante que num ambiente mais fechado, como no transporte público, tenha uma precaução maior, como o uso do álcool em gel, tá? Inclusive, para as pessoas que têm uma suscetibilidade maior a infecções, a crises alérgicas ou como os asmáticos, os pacientes que têm fibrose pulmonarca, o DPOC, usem a máscara em ambientes que realmente têm uma aglomeração maior. Então, é importante que a partir do momento que você tenha sintomas maiores, como cansaço, prostração, febre alta, procurar uma emergência, tá? O pronto-socorro. É importante saber que a gente precisa procurar locais onde tenha o suporte de terapia intensiva, que é a UTI, porque nesse momento, tanto crianças quanto adultos podem precisar do suporte de terapia intensiva. A gente tem aqui no Santa Marta toda essa estrutura para atender vocês, nossos clientes. Nosso pronto-socorro está habilitado e capacitado com todas as especialidades básicas, inclusive com especialidades como a cardiologia também, para atender todos vocês nesses momentos de crise e que você precise realmente de um suporte maior e de um atendimento médico de qualidade.